Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, me seja bem vindo a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo pra gente falar sobre eFootball 2023, rapaziada. E nós vamos falar sobre a nova atualização que foi anunciada hoje pela Konami, a grande atualização 2.5. E junto a ela, alguns novos recursos também foram confirmados. Então vamos entender melhor tudo aqui nesse vídeo. Então desde o começo, rapaziada, se vocês não quiserem perder nenhuma novidade do que sairão nos próximos dias, nos próximos meses relacionados a EAFC 24, a eFootball 2023, 2024 ou também a UFR e até o próprio Goals, não esquece de se inscrever aqui no canal e também pra dar aquela moral, rapaziada, clica no like aí, deixa aquele gosto aí pra ajudar pra caramba na divulgação. Se você também joga eFootball, você como você, manda esse vídeo pra ele, fala lá, mano, já foi anunciada uma nova atualização para o eFootball 2023. A atualização 2.5.0, junto a ela também, rapaziada, a Season 4. Então vamos lá, vamos sem perder tempo, porque a Konami aproveitou o dia de hoje, dia 9 de março, para liberar alguns detalhes sobre essa próxima atualização. Não vou dizer que é a próxima atualização porque temos uma pra sair antes dela, só que é essa no qual não deve incluir grandes coisas. A que eu sempre me atento, que eu falo mais pra vocês é as que chegam novas Seasons, que é aí sim onde teremos bastante conteúdo, né, rapaziada. Nós recebemos recentemente uma atualização a 2.4.2, se eu não me engano, é tanto número que a gente até confunde às vezes as coisas. Pretende sim sair mais uma e foi confirmado hoje também uma atualização para abril, sim, atualização para abril, que será a 2.5.0. E ela será a própria Season 4, estamos ainda em andamento a Season 3 já de alguns meses e no próximo mês receberemos a Season 4, enfim. Ela chega em abril, tá, rapaziada, e aparentemente não foi confirmado ainda assim o dia, mas aparentemente sim devemos receber por volta do dia 13, então falta basicamente um mês para essa atualização estar chegando oficialmente. Bom, rapaziada, dia 13 de abril é a data mais provável, então já anota aí na sua agenda que deve ser o dia em que essa atualização deve estar chegando oficialmente para todas as plataformas. E é claro que foram confirmadas algumas novidades e, mano, vou falar para vocês que não são novidades tão grandes, pelo menos há momento, talvez nos próximos dias pode ser que eles verem mais alguma coisa, coisa que eu espero muito que aconteça, né, cara? Porque abril era assim quando estava previsto lá atrás de sair todos esses conteúdos que a gente já está pedindo há um tempão. Sim, Master League, esse tipo de coisa, né, cara? E a gente tinha a previsão até então, há um ano atrás, por exemplo, de sair até abril desse ano, tanto que era dito que sairia antes do segundo semestre, ou seja, no primeiro semestre de 2023. E, cara, eu não preciso nem falar para vocês que não vai acontecer, né, rapaziada? Eu não preciso nem dar esse spoiler que todo mundo já até imagina isso. Não receberemos, é claro, conteúdos grandes dessa atualização como já era de esperar, mas infelizmente muito diferentemente do que eles prometeram, né, cara? Porque todos esses conteúdos, como o modo edição, o modo Master League, todos os times presentes estavam até confirmados por eles serem liberados no primeiro semestre de 2023, né, cara? Infelizmente isso não vai acontecer e os conteúdos que chegarão nessa atualização, rapaziada, serão basicamente os slots adicionais de jogadores para o MyTeam. Então, sim, vocês poderão ter um slot para colocarem mais jogadores na sua equipe lá no MyTeam, né, rapaziada? Então, cara, ok, bacana, legal. Agora poderíamos ter mais opções de mais jogadores, mais variedades dentro da nossa equipe, legal. Não, para mim, no pneu não fede nem cheira, né, cara? É um recurso que muitas pessoas podem estar necessitando, mas para mim não é algo fundamental. Pode ser que para você seja, né, cara? Mas para mim, por exemplo, não é algo que vai fazer grande diferença. Poderão ser adicionados até 5 skills aos jogadores, né, rapaziada, os jogadores que vocês possuem. Então, beleza, mano, isso também é um recurso bem legal para vocês estarem aprimorando ainda mais a sua equipe, dando mais recursos para eles, estar melhorando ainda mais os jogadores com mais opções de treinamentos. Isso também eu achei interessante, interessante, nada mais do que isso, né, cara? E outra novidade também é que teremos diferentes maneiras adicionais para vocês estarem renovando com os seus jogadores. Sim, teremos outras maneiras que não apenas é com que vocês consigam contrato de renovação no passe de temporada. Eu falo passe de temporada porque é o que eu estou acostumado, tá, rapaziada? Eu sei que não leva esse nome no eFootball, mas os outros jogos que eu jogo, a maioria dos jogos que eu jogo, leva esse nome, né, rapaziada? Então, sim, vocês podem conseguir alguns bônus de renovação e tudo mais, mas agora a economia irá incluir outros meios para vocês também conseguirem esses contratos de renovação, tanto que nos últimos meses, se eu não me engano, foi mês passado, eu trouxe o vídeo falando sobre essas renovações e a preocupação que eu mostrei para vocês de não termos como conseguir, como era no PES 2021, por exemplo, que vocês poderiam, com bilhete de renovação, que vocês conseguiam facilmente, bater nas metas dentro do MyClub e conseguir essas renovações com os jogadores. Era algo bem limitado e, consequentemente, vocês poderiam não conseguir renovar com todos os seus jogadores. Agora a economia, sim, vendo tudo isso, vai colocar mais meios e mais maneiras de vocês conseguirem acesso, essas renovações, poderem estar renovando o contrato de seus jogadores, né, cara? Outra coisa também legal, rapaziada, é que teremos o Legacy Transfer, que transfere pontos de experiências e skills de um jogador para o outro. Você também terá a opção de fazer isso e a nota oficial, basicamente, da Konami detalha tudo isso, né, cara? Detalha tudo isso, que agora vocês poderão ter mais oportunidades, mais possibilidades de treinamento das suas equipes, ter seus jogadores, ter mais jogadores, ter seus jogadores por mais tempo, né, cara? Basicamente, todas essas novidades que eu acabei de mencionar para vocês são, sim, a propósito do Dream Team e dentro do modo, né, cara? Infelizmente, não teremos, aparentemente, algo adicional, como o que a gente sempre espera, como a presença dos times e tudo mais, que, infelizmente, os times até o momento já estão presentes no modo online. Muitas pessoas também querem receber os times para o modo offline e, consequentemente, também mais alguns modos que possam ser utilizados. Esse time, porque senão não faz sentido algum ter a presença desses times lá, que se não for colocado também junto a eles, alguns modos que possam ser utilizados, né, cara? Bom, rapaziada, é claro, como eu falei para vocês, se vocês voltarem a alguns vídeos atrás, até em pronunciamento da Konami, que eu já trouxe em vídeos antigos, eles mencionavam diversas vezes que todos os conteúdos do jogo já, aparentemente, estariam completos no primeiro semestre de 2023. A gente vê que ainda está muito longe de isso acontecer, né, cara? E é claro que surpreende o total de zero pessoas, tanto que a gente presenciou em toda essa temporada de futebol, né, cara? A gente sabe e já está até acostumado que a Konami, sim, infelizmente, trabalha dessa forma, acaba adiando um pouco as coisas, acaba dando prioridade para outras coisas que não necessariamente é o que os fãs querem, mas sim o que necessariamente dão um lucro para eles, né, cara? E não vai mudar, em próximos meses é assim que eles continuarão a trabalhar, então, cara, vamos aguardar para ver quando, enfim, que receberemos os conteúdos que é muito pedido pela comunidade. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar o seu like, basicamente é isso, queremos para falar, se é mais alguns detalhes, mais informações sobre essa e outras atualizações de outros jogos também, eu trago para vocês, eu vou ficando por aqui, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder mais nada, até a próxima e falou! Legendas por TIAGO ANDERSON